Música Olá gente linda, o vídeo de hoje é um especial volta às aulas onde eu trouxe dicas de make e de acessórios pra arrasar nesse começo de ano, nessas voltas às aulas eu não sei se sua aula já começou ou não, comenta aqui embaixo se ela começou ou não começou ainda mas mesmo se você já começou, aproveita pra curtir esses truques e chegar chegando nesse ano na escola ou na faculdade eu mudei um pouquinho a edição dos meus vídeos, eu quero que vocês comentem também se gostaram mais da edição que daí eu trago elas mais vezes aqui no canal espero muito que gostem e vamos pro vídeo e todo mundo acorda assim, com o rosto desgrenhado, cabelo todo amassado, de pijama ainda mas eu vou te ajudar a sair dessa vamos comigo primeiro passo, eu troquei o pijama, coloquei, tudo bem que tá da mesma cor eu coloquei uma blusinha basiquinha, branquinha, clarinha, essa aqui é meio bege porque eu sei que muitos de vocês usam uniforme então eu acho que não adianta muito, dar muita ideia de look, sendo que a gente acaba sendo nem ficado uniforme então vamos partir para o cabelo e a maquiagem primeiro cabelo, eu só vou pentear ele e vou prender, porque a gente vai começar a arrumar o rostinho cabelo penteadinho, eu só vou prender com essa minha tiarinha nova por sinal, eu comprei uma tiara nova de maquiagem, para não ficar usando o dine corno da minha prima mas eu vou confessar que sinto falta das orelhinhas vou confessar para vocês, quando eu estava na escola, eu não utilizava maquiagem eu utilizava no máximo um corretivo mas eu vou tentar trazer para vocês uma maquiagem com cara de nada aquela cara de que acordou bonita, para sambar na cara das inimiga e só para dizer que acordou assim, para não ir com essas olheiras gigantes para a escola ou para a faculdade, enfim mas eu vou então fazer um passo a passo para vocês começando limpando a pele, você pode lavar o seu rosto com um sabonete específico ou utilizar algum tônico, algum antistringente para limpar ele vou utilizar o algodãozinho famosinho antistringente da Clean & Clear porque ele dá uma seguradinha bem legal na oleosidade ainda mais agora quando é quente, no verão ele acaba deixando o rosto mais sequinho por mais tempo além de dar aquela prevenidinha nas espinhas fora que ele tira todas as impurezas que estavam no seu rosto antes disso agora o ideal é a gente passar um protetor solar para prevenir a pele de depois ter manchinhas, mais sardinhas se você tem propensão e de envelhecimento depois, no futuro também a gente tem que se preocupar desde já eu indico dois protetor solar que eu uso bastante esse aqui já tem cor na verdade esse aqui é da minha mãe porque na verdade essa cor não dá muito certo para mim então eu gosto bastante desse da Viti mas esse aqui também tem sem cor, tá? que ele também é sem cor, enfim e eles são bem sequinhos então é ótimo porque você não vai precisar ficar passando pó depois porque eu acho que o pó deixa o rosto um pouco carregado para ir para a escola o que eu posso fazer é misturar umas gotinhas de base junto com o protetor solar para ficar uma cobertura bem levinha só realmente deixar o rosto mais uniforme outra opção também se a sua pele for um pouquinho seca é utilizar algum hidratantezinho junto na mistura que ainda não vai deixar tão seco porque esse protetor solar deixa muito seca a pele se você sentir que ela ficar muito seca pode colocar umas gotinhas de hidratante junto na misturinha vou usar minha basezinha da Ruby Rose vou colocar uma gotinha dela, bem pequenininha inclusive coloquei uma gota muito grande, mas tudo bem e eu vou colocar o protetor solar junto nessa mistura ó, coloquei na mão aqui os dois vou pegar uma esponjinha, misturar e aplicar no rosto todo é algo muito, muito levinho e se você achar que não precisa de cobertura nenhuma nem aplica a base junto, coloca só pro protetor solar e pronto agora eu vou deixar ele ficar seco porque os dois deixam bem sequinhos e eu só vou utilizar um corretivozinho pras olheiras como é que funciona? se eu não tô de base, eu não posso usar o corretivo que eu tenho porque ele fica muito claro então eu vou utilizar a própria base da Ruby Rose mesmo, a L2 pra esconder minhas olheiras, eu vou usar ela purinha e até é bom pra você, se você quiser ir pra escola precisa comprar só uma basezinha pra usar de corretivo e pronto só pra dar aquela meninzadinha nas olheiras olha a diferença que já deu meu rosto praticamente tá sem cobertura só tá com o corretivo então a basezinha cobrindo as olheiras então isso é uma ótima dica pra você que tem a pele boa ou que é só daquelas cotidianas olheiras não precisa de muito a minha dica é quando eu ia pra escola eu aplicava com o dedo o corretivo então ele ficava bem marcado só aqui e ficava bem só a parte do corretivo aplicando como se fosse uma base mesmo com a esponjinha ou um corretivo mais liquidozinho, mais cremosinho ele fica então mais uniforme não fica aquela coisa só o corretivo marcado agora o único passo que eu vou seguir é pra sobrancelhas porque as minhas são muito falhadinhas se as suas forem ok, preenchidas, não precisa, tá? mas se não eu vou utilizar um lapisinho universal da Max Love porque eu acho que o lápis é uma coisa que não fica tão grosseiro ele fica mais natural mas você pode usar alguma sombrinha também se ele ficar muito marcado você pode ir passando o dedo assim pra dar uma amenizada pra ficar mais naturalzinho com um cara um pouquinho mais de gringa você pode passar a esponjinha no começo pra dar uma apagadinha no começo da sobrancelha e ela ficar um pouco mais degradê também funciona super bem feito isso eu só vou utilizar a máscara de cílios agora eu vou usar a minha da Vult e a minha da Colossal porque eu adoro as duas juntas e eu vou aplicar umas boas, generosas camadas porque a gente não vai usar o cílio postil super aí pra escola a gente vai aplicar bastante rímel pra ter aquele olho bem bonito e bem aberto eu só vou dar uma dica antes se você tem o cílio bem loirinho que nem o meu ou você tem muito pouco cílio na parte inferior você pode pegar um pincelzinho pegar um pouquinho de sombra marrom mas muito pouquinho e pintar a parte de baixo que dá um pouquinho mais de volume essa parte é bem opcional, tá? eu não vou fazer agora vou ver se eu vou precisar fazer e vou fazer depois se precisar mas é uma dica se tem muito pouquinho cílio mas se não ele acaba ficando muito pesado eu prefiro que não faça chega meu cílio e ficou bem pintadinho então eu não precisei nem passar nada ali e olha que cara diferente que já dá pra maquiagem agora pros lábios eu vou utilizar ou um lip balm eu gosto bastante desses baby lips esse meu tá no fim que ele deixa uma cor bem clarinha e daí ele está dando uma hidratada e dá um brilhozinho pro lábio que já tá lindo ele fica uma cor meio pêssegozinho outra opção é você pegar um batonzinho que seja uma cor mais neutra assim, mais tom de boca e aplicando com batidinhas que ele vai dar uma corzinha mas ele não vai ficar com batom assim, ele vai ficar assim só pintou um pouquinho ó tá mais que bom já inclusive foi até um pouco demais só pra dar aquela corzinha básica não que a boca é muito branca minha boca é muito branca então eu sempre acabo passando só com batidinhas só pra ele ficar mais rosadinho mesmo e ficou pronta a nossa maquiagem volta às aulas aquela maquiagem que você acordou e tá pronta né, parece que você acordou assim você tá com cara de bonita mas deu uma maquiagem ali escondidinha na orelha na orelha? não, na olheira deu uma escondidinha na olheira já deixou tudo mais apagadinho ali pra você voltar às aulas mas com aquela maquiagenzinha ali então bonitinha pra você se sentir mais bonita ainda como eu falei como muita gente acaba usando uniforme a roupa é uma coisa difícil de você mostrar seu estilo pra ficar diferentona nas aulas mas os acessórios estão aí pra dar o que falar brincos de argola são super legais e aí tá super em alta então você pode utilizar eles usar e abusar porque eles são grandões dá aquele estilo super legal e não foge do seu uniforme porque são acessórios ali só só não usa eles nos dias de educação física porque como eles são grandões pode ser perigoso ali enroscar em alguma coisa pra esses dias você pode apostar em um penteado um pouco mais fechadinho e um brinco menorzinho talvez com uma pedra com uma pérola uma coisa assim que chama mais atenção também pra mostrar estilo nesse penteado você pode fazer um rabo de cavalo porque nesse calor dá pra gente fazer educação física sem suar tanto e continuar super bonita ainda deixar um charme especial nesse rabo de cavalo você pode fazer ele com uma trancinha ela pode ser tanto embutida como só fazer uma trancinha na franja mesmo e prender no rabo de cavalo que ele fica bem bonito e diferente se for usar o cabelo solto mesmo você pode usar e abusar dessas chiarinhas também como essa que eu usei pra fazer a maquiagem porque ela dá um charme super especial e é super prático e dá aquele bad hair day e dá uma outra cara pra ele eu gostava muito de usar arco quando eu fazia escola porque as vezes meu cabelo acordava com a franja meio amassada tacava um arco ali e pronto tava resolvido o cabelo tava bonito de novo eu espero muito que tenham gostado não se esqueçam de dar um like se inscrever no canal me seguir nas redes sociais um super beijo até a próxima tchau